o purificador Zinho de água da Electrolux mais um com deu problema ventoinha não tava rodando agora já a ventoinha rodando a todo vapor e a troca de calor tá boa tá vendo o ar bem quente aqui já fiz os testes a já acabou a água já mas já tá gelando tá gelando legal é isso aí bom vamos remontar esvaziei para voltar para a bancada e remontar a máquina Prontinho